Muito melhor que acusar é propor. E esse tem sido o tom do nosso mandato. Nós fizemos a indicação em questão porque nós entendemos que no processo pós pandemia, muitas, muitas necessidades da população, principalmente no quesito de saúde e assistente social, foram ficando defasadas em detrimento da alta demanda da nossa sociedade. E é por isso que nós estamos indicando multirões em bairros estratégicos para poder acelerar o atendimento e até a valorização da política pública de estratégia de saúde da família, permitindo com que a gente desafogue o atendimento nas UPAs, que é um atendimento emergencial e trazendo a prevenção para as famílias de Aranacuara.